Música Olá alunos e bem vindos de volta a mais uma aula de magia 101 Continuando com a parte 2 sobre magic crafting em geral Sei que desde a primeira parte faz muito tempo Muito tempo mesmo Alguém aqui precisa ser seriamente disciplinado Lamento pessoal Muitas e muitas pessoas Muitas coisas aconteceram Ainda assim 7 meses Isso é muita irresponsabilidade Desculpa Sério mesmo Depois disso tudo vamos continuar com a aula E agora vou começar falando sobre o cabalá Que é um dos sistemas de taumatodia Que consiste em encontrar a luz sagrada Nas antigas escrituras Como a bíblia E decifrar seus poderes místicos Por arranjar letras e números De forma mística Com esse sistema eles são capazes de recriar milagres Como a construção de golems O que nos leva ao nosso próximo top Que são a golemancia Que é a prática da criação de golems Significando o embrião ou ser modelado Que é uma prática comparada a uma tentativa de reproduzir o mistério secreto De como Deus criou o Adão humano Eles são produzidos desde tempos antigos E como por meio de técnicas cabalísticas de Afsebron E comparados com os antigos Os mais novos não podem ser mantidos em qualidade Embora possa haver pelo menos uma pessoa Nos tempos modernos capaz de fazer golems Comparáveis a um servo Mesmo um prodígio O Orochi e Frém Ig de Milenia Está longe desse nível Tal como acontece em outras práticas Que aumentam em poder e mistério com o tempo Os materiais mais antigos São os mais adequados para a criação de golems O velho pergaminho tem um grande mistério por trás dele Que permitindo que ele dê vida a golems fortes Outro sistema que podemos falar é a numerologia É um sistema mágico Que permite a realização de conjurações similares a outros magos modernos Sendo capaz até de gerar ataques elementais Realizar análises sobre encantamentos e outros processos mágicos E até mesmo reproduzir efeitos de outras escolas mágicas Como os sacramentos da igreja e necromancia Michael Roha é um dos maiores praticantes de numerologia conhecida do Naso Vesso Capaz de realizar os mais complexos feitiços Criando campos de energia capaz de envolver uma cidade inteira E até mesmo integrar a Realty Mabels com a numerologia A numerologia é um caminho amplo Mas também extremamente difícil de dominar Outra área que podemos desenvolver Se chama Starmine and Starbowl Ou Minha Estrela e Arco Estrela Método de combatizado por Aoku Aosaki Que segue um sistema de processamento mágico Conversão e saída por numerologia É baseado no conceito de imagens que a Arco pode visualizar facilmente Transformadas em feitiços Que causam interferência na natureza Os feitiços que se enquadram na categoria Starmine São aqueles cuja energia tem um movimento fluido Enquanto aqueles que se enquadram na categoria Starblow São aqueles cuja energia tem um movimento flutuante E outra Magicraft que ela pratica é chamada de Notaricom Que é um antigo ramo do sistema da taumaturgia de Kabbalah Como a numerologia de Roa Ela pessoalmente acha o uso dele muito efadonho ou ortodoxo Agora entramos na área das runas Que é um dos sistemas taumatúrgicos que se originaram na Escandinávia Durante a Era dos Deuses E são símbolos que uma vez escritos Realizam automaticamente os mistérios de acordo com o significado que representam Compostos apenas por linhas retas E possuindo uma mecânica semelhante aos Magic Crest O uso de runas modernas é impopular E dentro da Associação dos Magos especialmente É possível afetar um alvo com uma runa escrita a distância Mas a taxa de sucesso é baixa com um alvo que possui circuitos mágicos Devido ao efeito da resistência Nesse caso a runa deve ser inscrita diretamente no corpo Se usada em combinações é possível criar campos delimitados com eles Existem três tipos de runas Os primordiais descobertas por Odin E usada por muitos espíritos heróicos As runas antigas usadas por magos da antiguidade E runas modernas usadas por alguns poucos magos modernos E entre eles estão Anzuz É uma runa que libera chamas muito usada por Kurulain Toku possui essa runa gravada em seu cigarro E as chamas são tão potentes que é o bastante para queimar corpos E incinerar o castelo Weisberg Outra runa temos Atnat Gavla Lamento, eu sou péssimo nessas pronúncias de runas Que é um feitiço de duelo de morte Uma maldição que força dois indivíduos em combate a um a um Escrevendo runas em ordens sucessivas Ele cria uma condição que impede que o oponente fuja do campo da batalha Outra runa é Berkana Uma runa de rastreamento usada por Kurulain Fora de câmera para localizar os mestres e servos durante Fate Stay Night Temos também Eswar Runa de endurecimento que Bazette usa em suas luvas A resistência fornecida por essas runas permite que As luvas de couro sejam capazes de resistir a golpes físicos de fantasmas nobres Kano Runa que também produz fogo Essa usada por Kurulain na versão de TV da Unlimited Blade Works Kenaz, uma runa que amplia e fortalece a visão Bazette usa essa runa para ser capaz de seguir os movimentos dos servos mais rápidos sem problema Suolo, outra runa de fogo Gandir, uma magia runica peculiar pois não requer a transcrição de runa sobre objetos ou indivíduos para fazer seu efeito Uma forma de maldição que é concentrada no dedo do mago e disparada em um alvo dentro do seu campo de visão Para a maioria dos magos, Gandir provoca um efeito similar à paralisia Porém, com maior concentração de energia mágica, o mago é capaz de realizar um disparo de energia com força de um revólver Em Fate Requiem Erice possui uma versão avançada de Gandir, chamada Fresh Roots Novamente, eu sou péssimo com palavras estrangeiras desse nível E além dessas runas, temos um grupo de runas que não tem um nome Como a runa de apagar memória Que possui algumas limitações com relação até onde ele é capaz de afetar o alvo E Bazette é capaz de usar essa runa em meio de combate A runa de ampliar velocidade, usada em Bazette em seu tênis A runa da morte, usada por Surti contra Sherlock Usada em criaturas vivas normais, ela é capaz de provocar a morte garantida Porém, seres compostos de éter, como os servos, não são afetados no mesmo nível E a runa de cura, também usada por, adivinha quem? Bazette em Kaledwiliner Saindo da base de runas, vamos agora para a necromancia Mais um sistema que permite a manipulação de corpos E diferente da alquimia que manipula e altera objetos A necromancia afeta corpos Diferente de RPGs normais, a necromancia do Nasso Verso não afeta almas Praticantes de necromancia tendem a precisar de muitos Muitos corpos para realizar experimentos e para a prática Uma quantidade de... Que dificilmente seria acessível apenas roubando cemitérios Sendo comum que necromantes procurem campos de batalha para coletar corpos A necromancia também permite a reanimação de corpos e esqueletos Também a manipulação de material orgânico Permitindo a alteração de sua forma Imbui pedaços mortos com características mágicas diversas Sisigô é um raro caso de necromante que é capaz de transformar partes humanas em armas Outro sistema é o Om Yudô Um dos sistemas de taumaturgia que evoluiu no oriente Principalmente no Japão Com uma variante na China chamado de Feng Shui Esse estilo de magia é especializado na adivinhação Maldições e controles de familiares Vamos falar agora sobre o Shikigami Que é o símbolo de poder de um Om Yoji Eles são similares aos familiares do ocidente Os Shikigamis existem nas diversas formas Os mais populares são os famosos de papel Porém animais e até mesmo os bestas fantasmas e seres demoníacos Podem se tornar esses familiares E também temos o Shikigami Excetium E eu espero ter falado certo Que é uma habilidade similar ao Shikigami Que pode ser usado em humanos por controlar a força vital deles Mais um sistema que vamos falar agora é o Spiritual Invocation Ou traduzindo Invocação Espiritual É a técnica de magia usada para invocar seres espirituais E é uma das bases para o sistema de invocação de espíritos heróicos Embora pouquíssimos magos tenham a capacidade de invocar o espírito E materializar o corpo por conta própria A invocação e manifestação de Daimons também é possível com essa forma de magia E Sibiu é um método de magia peculiar usada por Grey Onde um indivíduo manifesta uma alma artificial sobre si Coletando memória e a consciência de um corpo astral Ou seja, ela é capaz de reproduzir as habilidades e experiências de um espírito heróico Nem precisa ser um espírito heróico Que ela é capaz de manifestar E no caso dela é a Arturia Vamos falar agora de Maldições Um sistema de taumaturgia designado para afetar o corpo, mente e o ambiente Enquanto muitas magias são capazes de reproduzir efeitos comuns a esse sistema As verdadeiras magias da escola de maldição Podem ser consideradas mais difíceis de desfazer e resistir Entre elas temos o campo de camadas amaldiçoado Ou Câncer de Bono Arilayer Magia usada por Sakura Amato para manipular as sombras Com essa forma de magia é possível teleportar-se Reparada no físico no corpo Conter ou consumir outras formas de vida Sendo particularmente eficiente contra entidades compostas de éter Como os servos E manipular elementais de sombras Enquanto uma magia extremamente poderosa É extremamente difícil de acessar sendo necessário o estilo de magia dos Matos O poder do Angra e uma afinidade base com números imaginários Além disso exige uma quantidade imensa de energia mágica E pouquíssimos magos seriam capazes de manter essa forma de magia Agora vamos falar de Gates Que a má prática de estabelecer um Gates é formar uma maldição sobre um alvo que impõe a restrição mística sobre a ação de alguém com o consentimento diante das partes Rin o descreve como algo que não pode ser usado prontamente Pois é uma das piores maldições A versão que ela usa em Shiro em Mia O força a não ir contra nenhum de seus comandos durante a Guerra do Santo Graal Os versos de encantamento viajam por seus nervos para serem infudidos em seu corpo e mente E a ligação do feitiço descrita como um segundo coração É colocado bem ao lado do seu próprio coração É semelhante a um feitiço de comando usado em um servo Mas não é todo poderoso em seus aplicativos Mas pode ser usado para amarrá-lo em suas próprias ordens Uma vez que ele planeja ir contra os desejos de Rin de matar a Sakura Matou Ele descobre que não pode mover seu corpo para impedi-la Ele é imediatamente libertado após a morte de Sakura Pois não há mais nenhuma razão para amarrá-lo Temos uma variante chamada Gates Gates Wart Também conhecido como Gates Santo Juramento É aquele colocado sob Kuhunai Que o força se der em batalha contra um adversário nascido de um Ulster Que empunhala Calada Bolt E mais uma variante é a Selve Gates Scroll Um contrato mágico transcrito em papel Enquanto Gates realmente acabam se tornando contratos falados entre dois indivíduos Esse contrato é muito mais restritivo Não existe espaço para interpretações Ao mesmo tempo ele é muito mais potente Afetando diretamente o Magic Craft de um mago E as correntes de energia mágica Muitos magos consideram isso um método bem traiçoeiro Bem alunos, o nosso horário aqui terminou E agora eu deixo para a terceira parte de nossa aula E eu prometo que desta vez não haverá um atraso de quase um ano Certo? Certo Até mais E lembre-se de estudar E aí E aí Se inscreva no canal.